Você está no canal Descomplicando, eu sou o Ederson William e no vídeo de hoje você vai ver como você coloca aqui um cartão de memória e também um chip no seu smartphone Motorola Moto G34 5G, colocar esses itens de forma correta, da forma correta e também conhecer um pouco mais aqui sobre a gaveta de chips aqui desse smartphone. O que nós vamos fazer é o seguinte, vamos utilizar essa ferramenta de revolução para trazer a gavetinha aqui para inserir da forma correta esses itens. Eu sempre gosto de realizar esse procedimento com o celular desligado, então eu gosto de vir aqui ó, desligar o smartphone, então eu clico em seguro, vou nessa parte e vou desligar. Clico em desligar, se o seu não apareceu a opção desligar apertando e segurando esse botão, vem aqui no botão power e botão volume mais, aperta um pouquinho, segura e ele vai aparecer as opções. Quando ele desligou, eu gosto de segurar aqui o smartphone nessa posição. Por que nessa posição? Porque eu venho com esse pino ejetor, o pininho que vai tirar aqui o chip, coloco ele ali ó, deixo ele paradinho assim e vou pressionar aqui para baixo. Pode pôr um pouquinho de força para baixo, nessa posição aqui ó, colocando para baixo, você vai notar que a ferramenta faz um barulhinho, a gavetinha faz um barulhinho e ela pula um pouquinho para fora. Então ela faz esse barulhinho e pula um pouquinho para fora, é só você puxar ó, então você põe aqui ó, caixa a unha aqui no cantinho e você vai puxando, puxando ele. Então cabe agora uma informação importante que muitas pessoas acabam não gostando quando vêem isso aqui. Olha o que acontece, nela você tem aqui a indicação de um chip, um SIM 1, um SIM card 1, um chip 1 e um cartão micro SD. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas algumas gavetas que não são completas, ou seja, que não tem a opção de você colocar o chip 1, o chip 2 e um cartão de memória, ela te dá uma opção de colocar um chip 1 e aqui nessa parte você escolher se é um cartão de memória ou um chip 2. Nesse não aconteceu isso, eu fui até verificar para ter certeza do que eu estava falando e realmente não acontece. Então acontece o seguinte, eu tenho como colocar um chip 1, então no caso aqui ó, venho aqui e coloquei um chip, encaixando o chip, já tenho um chip aqui instalado, beleza. Mas eu não consigo ter a oportunidade de pegar um chip 2, que é o que acontece com os modelos. Essa gavetinha ela permite com que você coloque um cartão micro SD ou você vem aqui ó, e coloca um chip 2. Ela não cabe ó, nem que você tentar aqui, ela não está tão preparada para receber dois chips assim. Essa, digamos, é uma má notícia, no entanto ele aceita um chip 1, um chip físico desse aqui, e também tem como você colocar um suporte para um eSIM, ou seja, um suporte ou um chip eletrônico ele tem, então ele tem, ele suporta o eSIM, você pode entrar em contato com o seu provedor de serviço para obter aí mais detalhes sobre um eSIM, ele está preparado para isso. Então vamos colocar os itens, você nota aqui que no seu cartãozinho ele não é totalmente retangular, então ele tem um cortezinho em uma das partes ó, então ele tem uma opçãozinha que tem um cortezinho aqui, e lá na gavetinha também tem uma opção que ele mostra que tem um cortezinho, então tem uma partezinha aqui que ele mostra que ele tem um cortezinho, pode vir aí na sua. Então você vai encaixar esse cortezinho com o cortezinho da gaveta, o meu está assim ó, nessa posição aqui ó, segurando dessa forma, está com esse cortezinho para o lado aqui ó, vou colocar e encaixar. Você vai encaixando as lateraisinhas, ele fica ali encaixadinho, a mesma coisa você vai ver no seu cartão de memória, ele não é aqui na gaveta todo retangular, e o seu cartão de memória também não é todo retangular, ele tem um cortezinho, então você tem que encaixar o desenho dele com o desenho dos cortezinhos ali, e vai encaixar. Vai encaixando ele, apertando assim nas lateraisinhas para que ele fique bem apertado, ele tem que ficar bem encaixadinho ali, se ele tiver uma folguinha ele vai ficar um pouco mais saltado e não vai encaixar. Lembrando que na descrição do vídeo, no comentário afixado na tela final, você vai encontrar uma playlist bem legal, bem show de bola desse smartphone, essa playlist você pode maratonar e com certeza você vai aprender muito. Então olha o que eu vou fazer agora, vou voltar a gavetinha aqui para dentro, então vou voltando a gavetinha, vou aqui ó, voltando, voltando a gavetinha, bem devagarzinho, não precisa força, se você está apertando com força, ele vai aqui aparecer, vai mostrar para vocês que está errado, que ele não precisa de força, você apenas precisa estar com ele encaixado certinho, se ele está subindo ó, o meu está subindo, então você volta na calma, porque por algum motivo ele saltou na hora que estava encaixando, então você tem que voltar ele aqui, apertar ele de novo devagarzinho na gaveta, para que ele fique retinho, e aí depois você coloca com calma. Como eu sempre estou falando aqui, não precisa de força, é na calma, ele vai voltando devagarzinho, devagarzinho, até ele ficar totalmente dentro, vamos apertando, apertando, aí ele está aqui já, eu tenho que deixar rente, ele já está aqui, eu tenho que apertar o restante devagarzinho, até ele ficar rente, ficou rente assim, está certo, ele foi instalado, é só você ligar, e ao ligar, esperar ele carregar aí o Android, e ele vai mostrar que está inserido aí, um chip e um cartão de memória também, e você colocou da forma correta. Não esqueça de fazer a inscrição no canal, ative o sininho também, para que você receba a notificação dos próximos vídeos, e aprenda com o conteúdo de qualidade. Continue aqui, e até a próxima!